Nós estamos aqui com o Paulo Moreira Leite, um dos melhores e mais completos repórteres de política do Brasil. Ele é colunista do Brasil 247. Paulo, eu queria que você comentasse qual o significado dessa nova prova que a defesa do Lula trouxe hoje aqui nessa coletiva das alegações finais, vai entregar para o Lula. Olha, bem, então vamos primeiro mostrar um pouquinho essa imagem aqui. Então, estamos falando disso aqui, que é um contrato de sessão fiduciária em garantia de direitos creditórios e de direitos sobre contas bancárias. Com esse nome cumprido, essa é uma prova que tem um valor definitivo nessa discussão. Há anos que se discute quem é o dono do apartamento do triplex do Guarujá. Há anos. Era a Dona Marisa? Era o Lula da Dona Marisa? Era a OAS? O Lula era o proprietário oculto? Era a Dona Marisa? Enfim, todas essas histórias, o falatório, o falatório. Foram perguntar para um zelador que era candidato a vereador, que disse que era, e foram vizinhos, aquela coisa assim. Bem, agora apareceu um documento, que é de 3 de novembro de 2009. Ou seja, muito antes dessa coisa ter adquirido o volume que teve, uma dessas coisas assim que ficou perdido por oito anos. E que teria resolvido essa história, uma perda de tempo, tudo isso. Que mostra o seguinte, o apartamento, na verdade, ele estava, ele foi cedido à Caixa Econômica por esse contrato. Portanto, o documento não era do Lula, não era da OAS, não era da Marisa. Ele estava cedido à Caixa Econômica Federal, que tinha o poder de vender ou não. Então, assim, é uma prova essencial quando a gente lembra que a acusação, neste caso, contra o ex-presidente Lula, é a acusação de que ele teria recebido, por vantagens indevidas, eufemismo de hoje, em três negócios da Petrobras, e que ele teria ganho, né, esses apartamentos. Bem, ele não ganhou os apartamentos, ele sempre disse que não ganhou, disse que não ganhou, e agora acabou a discussão, está aqui. Quer dizer, alguém prova que esses documentos são falsos, que é uma falsificação, que, de fato, é meio absurdo imaginar essa hipótese, mas então é o seguinte, ó, esse caso está morto. Então, não se sabe se esse documento já existia, se era do conhecimento, se ele estava perdido, se tinha uma pessoa que sabia e que fazia o possível para impedir, ninguém sabe. Vamos dizer assim, então, pela prudência, vamos dizer assim, é muito provável que alguém soubesse, porque é um caso que está aí há muitos anos, certo? Ninguém é assim que foi, porque até como o Cristiano, o advogado Cristiano Zanin lembrou, bem, a Polícia Federal que começou o caso, a primeira coisa que faz é pegar toda a documentação e acabaria chegando de uma forma ou de outra isso. Bem, não chegou, chegamos, chegou-se agora. Tem que ter um lado que é filme, né, aquele filme de policial americano, que você vai lá e olha, e de repente você acha uma prova, né, que para tudo. Essa é a discussão agora, quer dizer, eu acho que é uma prova produzida pela defesa, né, que prova a inocência do Lula. Então, temos uma questão aí, o que vai acontecer daqui para frente? Bem, o caso acabou. Se ele vai acabar mesmo? Se não vai? Se... e ninguém sabe, mas hoje no jornal já havia um mal-estar pelas histórias do Triplex, que ficava assim, aquele caso que vai e volta, se não sou eu, se não é tu, vai tu mesmo, aquela coisa toda assim, e que agora realmente, assim, chegou uma coisa que é um documento, que ninguém, que está lá, que está aprovado, está arquivado, por autenticidade ninguém coloca em dúvida, existe, o apartamento continua, o contexto continua com a caixa, alguns apartamentos nessa condição foram vendidos, mas imagina, em 2009, mas esse continua lá. Então, essa é uma situação, realmente, que é um mistério porque que essa coisa não foi descoberta, mas ainda bem, para a sorte da justiça e tal, foi descoberto, né. Olha, eu acho difícil, isso, vamos assim, a gente vive tempos estranhos, então muitas coisas que desafiam a própria lógica acontecem, né. Você olhando uma prova dessas, é difícil você contestar, você insistir na teoria de que o documento pertenceu à dona Marisa, pertenceu ao Lula, pertenceu aos dois, é, fica muito difícil. Mas é uma coisa que foi lembrada, inclusive, nada impede que você peça novas diligências para tentar ganhar o caso, insistir na manchete. A gente viu até hoje, assim, na entrevista coletiva que ele deu, que assim, a grande mídia, ela tá viciada nessa discussão. Então, aparece uma novidade desse tamanho e os repórteres são mais interessados em saber, e como é que era na Petrobras? E como é que foi a dona Marisa? Os caras ignorando, quer aparecer um fato que é determinante, quer dizer, assim, olha, não me chamou João e eu moro em Niterói, quer dizer, é aquela velha história do jornalismo, né, o cara que viveu uma história ao mesmo, não sou eu, né, é o que tá acontecendo agora. O apartamento não é meu e pertence à Caixa. Então, é uma situação, assim, bastante típica, né, e temos a reconhecer que não é uma situação que começa com a Lava Jato. Se a gente for pensar no caso do Mensalão, da ação penal 470, a grande acusação é que os recursos, os recursos de um esquema de corrupção fantástico e tal e tal, tenham sido desviados do Banco do Brasil, certo? Então, agora temos recursos que chegariam no mínimo, né, era o que se dizia no Supremo, a 60 milhões de dólares, de reais, enfim. Bem, uma auditoria do Banco do Brasil, oficial, feita pelo banco para ver, olha, o que que nós temos, o que que tem que não faz, aquilo assim que a gente faz na nossa conta de banco e tal. A auditoria do Banco do Brasil mostrou que não há desfalque nenhum. Ou seja, o que entrou, saiu, e o que entrou e o que não tá lá tá perfeitamente explicado com diferenças mínimas. Novas diretorias foram, de novo, questionados e confirmaram essa situação. Depois você tem auditoria nas empresas, publicidades que dizem que gastaram aquilo que recebem. Então, essa discussão revela que a gente vive há algum tempo um ambiente em que a justiça é contaminada pela política, né, em que isso acontece. A gente vê hoje uma coisa que ninguém levou em conta, por exemplo, e não é só o juiz não leva em conta, mas a imprensa também não leva em conta, né, quer dizer, o depoimento, assim, o balanço de grandes empresas de auditoria internacionais, multinacionais, assim, sabe, que se elas, assim, quando elas erram, dá processo, é coisa séria, KPMG, outras coisas, gente assim que, cujo balanço, ele faz aumentar a tua cotação, faz diminuir a tua cotação, gente que tem valor de mercado, gente que trabalha ali é tudo profissa, né, ninguém ali é ingênuo. Essas pessoas dizem uma coisa, Petrobras, que desmentem tudo aquilo que se fala todos os dias, sabe, ou seja, você falou certo, os inocentes estão tendo que provar a sua inocência, é uma situação, é uma inversão da justiça, e isso está acontecendo mesmo, sabe, quer dizer, tem vários casos que as pessoas realmente têm que provar, como é esse caso aqui, quer dizer, é um absurdo o cara dizer, o imóvel não é meu, não é seu, por quê? Não, mas ele não pode. E aí a última coisa, assim, quando o presidente falou que, é uma história que parece que é real mesmo, que não é uma, assim, parece que é real mesmo, quem conhece a família diz que é isso mesmo, que quem queria o apartamento era a dona Marisa, ele virou um covarde, que não respeitou a memória da mulher, quando que na verdade era um fato, e agora está vendo, quer dizer, ou seja, estamos vivendo uma situação, tempos muito estranhos.